Fala galera, tudo bem com vocês? Tamo aqui fazendo a reforma. Mudança na verdade, né? Porque a base vai ser lá em baixo. Lá em baixo. O âmbito tá em baixo. Lá em cima e aqui em baixo vai ser os dinos, porque agora com os dois refs é bom ter espaço só pra fazer breeding, né? Porque a gente tem que ter eles pra fazer boss futuramente. Eu tenho que dar uma olhada já porque é o boss desse mapa aqui. Cama eu vou deixar uma aqui, não tem porque não deixar. Se eu chegar a morrer aqui e aí eu tirei a cama... Ah, eu sou uma anta. Uma anta gigante. Tirar isso aqui também. Recorre isso aqui também. Cara, não sei se eu vou ter peso pra... Não. Ferrou. Não tenho peso pra isso. Parece que eu vou ter vindo mais pra cá, o Orgen Taps. Nem ela consegue carregar. Deixa eu ver se eu consigo botar nela. As madeiras eram uma boa, né? Só as madeiras já... Ai, não cai. Só as madeiras já é o suficiente. Já consegui... Eu consigo caminhar de novo. Vou tirar esse negócio... Esse teleporte daqui. Vou botar lá em cima também. Então, não tem perigo de eu carregar os dinos. Recolhe. 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 Não tem muita coisa. Eita, já fiquei cheio de inúvios. Meu pai não! Olha o Trossauro. Não era pra vindo pra cá mas tudo bem. A Argentavis é lerda demais, galera, meu pai amado Vai pra cá, meu pai, vai pra cá Achei que eu tenho que colocar nela Isso aqui era bom colocar nela, isso aqui Acho que ela não... Cara, tá bem complicado Você errou, gente Não consegue andar Acho que eu devo ter alguma Argentavis que tirou podada aqui Não, não, eu não sei, eu vou ter mais Quase encheu, mas tudo bem Acho que agora eu consigo andar Exato Vamos subir Tipo, não está tudo pronto ainda, mas tudo bem Aqui na verdade não está nada pronto, mas é o que tem Tipo Eu queria colocar ele em um lugar que Eu vou colocar ele em um lugar que eu vou colocar Cadê o cavo? Aqui Que susto, velho Que susto, velho Que susto, velho Que susto, velho Que susto Que susto Que susto Tchau, tchau. Tipo assim, não tem muito lugar ainda, então... Esse aqui... Vamos lá. O recurso vai aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Forja industrial, cadê você, minha filha? Tá complicado. Vamos lá. Cadê o grill? É o purple grill também. Vamos lá. Vamos lá. Ai, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Recolhe o turco. Vamos lá. 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 Mais petróleo. Vamos lá. 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 Oh meu Deus Vai mais uma ainda Ou a gente já desce Pra não ficar tão alto E depois vira pra lá Vai que eu me mato agora Cadê o negócio? Cadê? Meu Deus Que situação, cara Opa, quase que eu me mato aqui Opa, pode-se Opa, pode-se Então, vamos lá. Cara, o episódio vai ficar muito grande, então vou ter que terminar essa parte elétrica em off, olha lá, vou ter que puxar tudo aquilo ali ainda. Ai, meu pai. Provavelmente vai faltar recursos. Vamos lá. 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 É isso aí. Deixa o like, comentário, se inscrever no canal. É isso aí, valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.